Fala pessoal, beleza? Vou extrair para vocês um tutorial rápido de como vocês podem aplicar um reflexo em um espelho sem usar nenhum mod. O que você precisa fazer é editar o veículo, como coisa padrão do jogo. A única coisa que vocês precisam é do mod gráfico que reflexa o jogo. Pois eu vou mostrar com um ônibus aqui, eu estou usando esse KGFX, ok? Notem que o retrovisor fica dessa forma na versão PS2, ok? Na versão padrão ele fica dessa forma, ainda ele dá um tipo, um trequinho no espelho. Para quem não tem mod gráfico vai ser um espelho, pelo menos vai dar cara de espelho. E agora um mod gráfico, esse aqui é a versão de hotspots ou de Android, não sei. Vocês podem visualizar que ele dá. Claro que não é 100% perfeito, gente, porque depende da configuração. Eu coloquei, vocês podem visualizar aí, que ele tem um reflexo, gera um reflexo sim, ok? Mas não esperem muito, né? Mas é um efeito legal, cara, dá um sentido bem legal, vocês olharem ali. É muito melhor, né? Agora, como é o Android, eu não lembro o que é a ordem, mas enfim, vocês podem visualizar aqui, ele tem um reflexo no espelho de verdade. Então, sem delongas, eu vou usar de base o Tats, vocês podem visualizar aqui, ok? Eu tenho um reflexo aqui, um vírgula normal, sem reflexo aqui, show? Primeira coisa que vocês têm que fazer, uma coisa, vocês precisam usar uma textura cinza, ou cinza clara, para dar um efeito legal. Evita a textura com algum efeito, igual do jogo. O jogo usa farol, cara, não pode. Pode ser que afete o reflexo. Bom, vou importar aqui o Tats, eu já deixei separado. Uma coisa que, infelizmente, vai acontecer, já vou avisar de uma vez, quando você for editar esse retrovisor, vocês precisam separar ele... Eu vou abrir um outro modelo aqui, para vocês verem dois exemplos, que vocês podem estar fazendo. Vocês podem configurar através de textura, né? Ou através desse padrão aqui, usando o mate. Tá vendo isso aqui, ó? Você pode usar essa configuração aqui, esse tipo de material com essa cor, né? Sem textura, mas vocês precisam aplicar um que vai ser o reflexo. Não importa a textura que vai ser o reflexo. Pode ser aquelas texturas que tem imagem para dar um tipo de reflexo, que ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas precisa ser um estilo do jogo. Ou vocês usam essa, tipo, vou essa aqui. Vocês podem pegar essa que eu vou mostrar no Tats também, depois. Então, essa aqui é uma das formas que você pode fazer, clicando, colocando esse nome, que dá um tom de cinza lá no jogo. E vocês vão configurar o material, que é para dessa forma aqui. Esse aqui vai variar muito, tá? De veículo para veículo. Igual esse aqui tem detalhe no reflexo, então eu recomendo manter esse aqui. Porque ele só tem uma textura. Não estou meditando a textura. E vocês mantêm essa. Então, quando vocês fizerem dessa forma, uma textura você deixa daquele jeito que eu mostrei aqui. Agora eu vou te mostrar da outra forma, que vocês podem estar fazendo, criando aqui com vocês. Bom, importei o veículo que eu quero fazer. A primeira coisa que eu vou precisar é configurar o material. Eu vou selecionar o veículo generic mesmo. Eu sei que ele tem uma textura cinza. E vou duplicar. Eu vou aplicar o Envy de 25 a 30. Eu vou mostrar dessa vez com 30. Eu prefiro usar 25. Por padrão eu estou usando 25. Mas como eu mostrei o valor de 25, agora eu vou mostrar de 30. Essa textura aqui, que aproveitei de já pegar o material já adicionado, é essa aqui. Vocês recomendam usar essa, não é uma crona, que não vai combinar com esse caso aqui. Vocês vão colocar automático e vão colocar mids. Ok? Que é a primeira opção. Pronto. O material está configurado. Depois disso, vocês vão fazer o que? Eu vou selecionar as peças que eu quero colocar. Tá, selecionei a textura, a modelo, selecionei aqui e selecionei aqui. O que eu vou fazer? Trocar a textura do que eu quero. Após isso, vou fazer o que? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, já que eu peguei uma coisa com mapping já de uma vez, então é mais prático. Eu só vou caçar minha textura aqui. Eu vou pegar esse modelo que está aqui e vou simplesmente arrastar para onde tem o cinza. Pronto. Ok? Quando vocês fazem isso aqui pela porta, igual eu falei, eu vou mostrar para vocês, sem separar, vocês vão ver a diferença. Vou pegar o tato desse aqui e exportar. Vocês veem que ele buga o nosso amiguinho ali, então vocês têm que separar da porta. Ou você separa o vidro ou o espelho, beleza? Então, como que eu já estou com o espelho aqui, vamos selecionar ele separar. Só arrastei o espelho e me movi para lá. Pronto. Agora eu passei novamente. Bom, e vocês podem notar o reflexo já no carro, ok? Vamos esperar. Caso fique dessa forma, vocês podem visualizar aqui, invertido ou esticado, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, separar a peça, eu já deixei ser selecionada. E separar ela. Eu que estou atrapalhando. Vem. Enfim. Vocês podem selecionar só a peça em si perto da C, de calque. Vocês não precisam separar, não. Mas, se for aqui do esquema do jogo. Vocês separam o H ou C aqui de calque, né? E vocês vão exportar o DI. E o retrovisor vai ficar mais bom. Ok? Retrovisor já. Então, basicamente, é isso. Para você adaptar o retrovisor do carro com o reflexo de verdade. Então, esse é o fator 30. Eu acho que é mais bugado. Vocês podem visualizar que ele dá um sumiço a mais. Então, eu deixo 25, que eu acho melhor. Outra coisa que vocês precisam se atentar é que o veículo, para fazer isso, o espelho, no caso, ele precisa estar em Channel 2. Como você sabe disso? Propriedades, Vértices, Format. Aí você seleciona aqui Channel 2. Ok? Só para o grande. Na real, não precisa. No quanto está no automático, foda. Mas é bom vocês deixarem. Agradeço por ter visto. Valeu e até a próxima. Tchau.